Salve galera, beleza? Rony Motovolta aqui com mais um vídeo pra vocês rapaziada Vídeo de hoje galera, tô muito feliz Batemos a meta de 1 milhão de visualizações no canal aqui né rapaziada Também hoje batemos a marca de meio milhão de visualizações em um vídeo aqui do canal Que eu postei há duas semanas atrás Também batemos 8 mil inscritos rapaziada Então motivo de muita alegria pra mim né Isso aqui é extremamente proibido mas o retorno é daqui a 2km É isso aí rapaziada, eu vou tentar ver se eu me esforço Fazer um desafio esse mês e postar 30 vídeos durante o mês né Um vídeo todo dia, motovlog, vídeo pra mensagem de trilha Espero que vocês apoiem o canal rapaziada, tô muito feliz com o crescimento do canal Futuramente esse canal um dia vai ser a minha única fonte de renda Eu quero usar essa fonte de renda um dia só pra viajar galera Viajar de moto, carro, esse é meu intuito aqui do canal, beleza? Então começando o primeiro vídeo Dia primeiro eu já posto o primeiro vídeo Vou tentar postar um vídeo todo dia Pelo menos durante um mês É complicado a gente gravar conteúdo Mas vou me esforçar ao máximo Pra poder trazer, pra ver se a gente cresce mais né Futuramente galera Já agora em dezembro Se Deus quiser Eu já quero estar pra frente de volta de novo Tudo abençoar, não tô mais usando direito do Youtube Tô só deixando ele guardado lá Esse aí agora Em dezembro a gente já prova de moto Tem outra coisa rapaziada Que eu tô muito feliz Abrir um campo aqui na minha cidade Geralmente pra quem conhece os vídeos antigos Eu só viajo acampando né Um campo E abrir um campo aqui na minha cidade Mais ou menos 5km da minha casa E domingo a gente já vai Sábado a gente já tá se organizando Pra gente passar o final de semana lá Vou filmar pra vocês Vou falar qual é a praia aqui Da nossa cidade aqui Beleza? E tem muita gente que tá vindo pra cá né Conhecer Fortaleza Mas Fortaleza não tem campo né Tem mais que o lado do interior Então agora Abrir um campo aqui Bem pastinho de Fortaleza Então Vocês vão super gostar de lá do campo A estrutura lá é top Beleza? Eu vou mostrar lá tudo pra vocês Vou passar uma noite lá Com o quadro lá no campo Fica bem pertinho da praia galera Aproximadamente 700 metros da praia Lá o campo Muito top Muito top mesmo Já falei pro dono lá O dono me aprendeu super bem Estou feliz também Por poder ir pra lá e gravar né Não quero não Pra divulgar também o campo dele né Então fiquem ligadinhos aí no canal Que vai vir várias novidades aí galera Beleza? Vamos chegando aqui no trabalho já A parte cozinha da Fulé O top Mas se tudo der certo em dezembro Já vou trocá-la Não vou dizer qual é a moto ainda Mas se Deus quiser Valida Cuidado aí no canal É isso aí rapaziada Muito obrigado a todo mundo Que tá assistindo o meu vídeo É... O canal tá bombando aí Muito obrigado Valeu rapaziada Tamo junto Segue no Instagram Arroba Ronde Mota o vlog